O presidente do Barcelona, Juan Laporta, concedeu uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para rejeitar as suspeitas geradas depois que a justiça abriu uma investigação sobre os pagamentos do clube a um ex-árbitro. Para o mandatário, trata-se de uma campanha de difamação contra os colegues. O Barcelona nunca fez nada com o propósito ou a intenção de alterar a competição para obter algum tipo de vantagem esportiva a favor. Um tribunal de Barcelona investiga uma denúncia da Procuradoria que aponta, entre outros, o Barcelona e ex-dirigentes do clube, incluindo dois ex-presidentes, além de José Maria Henriques Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros. O Ministério Público acusa os denunciados de crime de corrupção entre particulares no âmbito esportivo, assim como atribui um delito de administração desleal aos ex-dirigentes do Barcelona, que também são acusados ao lado de Negreira de falsidade em documento comercial. O caso Negreira gerou tanta polêmica, mas não é um crime de corrupção esportiva. Alguns serviços foram prestados, eles foram documentados. Havia faturas e havia pagamentos via transferência bancária, que estavam registrados nos livros de contabilidade do clube e que tinham passado nos controles fiscais relevantes. Segundo a denúncia do MP, Negreira, que foi vice-presidente da CTA entre 1994 e 2018, recebeu do Barcelona, por meio de suas empresas, mais de 7,3 milhões de euros entre 2001 e 2018 por relatórios sobre os árbitros. O Barça interrompeu os pagamentos em 2018, segundo o Ministério Público, após a saída de Negreira do CTA. Para o MP, o clube, por meio dos ex-presidentes Sandro Rossell e Giuseppe Maria Bartomeu, alcançou e manteve um acordo verbal estritamente confidencial com Negreira para que, na qualidade de vice-presidente do CTA e em troca de pagamentos, realizasse ações com a tendência de favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros nas partidas disputadas pelo clube e, assim, nos resultados das competições.